Agora vamos passar para Bruno Félix, nosso palestrante da noite. Desejar, agradecemos a todos que aqui estão prestigiando, marcando o nosso evento. Oi, boa noite. Um bye night para vocês que estão aqui em Serro Corá a esta hora. Me deram três horas para falar. Aí eu pedi para fechar o portão. Ali ninguém sai, tem comida aí, não é, Jânio? Vamos lá, pessoal. Quem aqui já assistiu a palestra minha aqui, levanta a mão, por gentileza, já esteve aqui. Levanta a mão. Então, vinha de novo porque estão em recuperação, não entenderam, não foi? Mas é isso mesmo. É bom repetir, reforçar, não é? Deixou aqui passar para vocês algumas sugestões, provocá-los sobre alguns roteiros de milhões. Me senti muito contemplado nas falas que teve aqui antes de mim. Queria agradecer a João Marcelo o convite, a oportunidade de estar aqui, parabenizar pela iniciativa. E quem já assistiu a palestra minha sabe o quanto eu falo na velocidade 3 do WhatsApp, que eu já estou na 3. são 150 slides, não dá para eu voltar, não pegou, eu vou mandar os slides para a João Marcelo, eles enviam para vocês. Fique tranquilo, conhecimento é para compartilhar, então vocês vão ter acesso aos slides. Mas a gente precisa correr com o tempo aí para poder eu tentar passar nesse curto espaço de 3 horas que foi me dado. tudo o que eu posso provocar a vocês. Tem quarto aqui, não é? Quem quiser dar um cochilo, dá para cochilar e voltar, e não vai terminar, não. Mas vamos lá. Meu objetivo é único sempre que vocês saiam por aquele portão daqui a algum tempo e façam uma reflexão sobre a vida pessoal e a vida profissional de vocês. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou quem mais entende de turismo no Brasil, no Rio Grande do Norte, eu não sou mais quem entende de experiência do cliente ou comportamento de consumo. Eu vou trazer para vocês a minha experiência nas viagens que eu fiz, nacionais, internacionais, no conhecimento que eu peguei de ideias na NRF em Nova Iorque, a maior feira de varejo e serviço do mundo. O que é que os especialistas em comportamento humano, em pessoas, têm dito? O que é que está acontecendo dentro da sua empresa, dentro da sua casa, com a nossa sociedade? Em Natal, Nova Iorque, Japão ou Serro Coral, Água Nova, Serra de Santana? Vocês já estão vendo essa transformação acontecer. Então, o meu objetivo, vou reforçar mais uma vez, é provocá-los. Eu estou aqui para provocações. Palestra é provocação. É para vocês refletirem sobre as temáticas que nós vamos tratar aqui. E, para começar essa reflexão, você trabalha para quem? Sei que tem colaboradores aqui, gerentes, supervisores. Lembrando que ninguém trabalha para ninguém. Você trabalha para você. O tempo todo você se vende. O tempo todo você comunica. A roupa que você escolheu, a forma que você senta, a forma que você cruza os braços, a forma que você olha para mim. O tempo todo nós comunicamos. O tempo todo nós vendemos algo. O tempo todo nós estamos passando algumas impressões. Principalmente quando está aqui na frente. Aí é que está sendo julgado. Aí é que está sendo observado. O tempo todo você trabalha para você. A vida é um oito horas. A gente está em cima, a gente está embaixo. Espero que não tenha ninguém sentado nessa cadeira que tenha vindo aqui forçado por algum supervisor, por algum gerente ou por algum proprietário. Cuidado com o que você tem feito do seu tempo. O tempo que vocês vão passar sentado nessa cadeira, eles não voltam nunca mais na vida de vocês. Esse tempo é único. Já foi, já era. Não é? Então, reflita um pouco sobre isso. E já que veio, já que está aqui, se permita aproveitar alguma coisa do que eu vou falar. Se permita absorver alguma coisa, ser provocado por alguma coisa que eu vou dizer aqui. Veja se você aproveita pelo menos 50 centavos do que eu vou falar aqui. Eu vou falar uns três reais só. Viu? Então, reflita sobre isso. Pare o tempo todo de culpar os outros, de transferir responsabilidade. Pare de botar a culpa do poder público. Pare de dizer que a culpa é do presidente, que a culpa é do prefeito, que a culpa é do vereador, que a culpa é do povo da cidade. O fraco é fraco mesmo. Ele justifica o tempo todo. O fraco não desenvolve a autorresponsabilidade. Ele não puxa para si a responsabilidade da vida que ele tem hoje. O fraco o tempo todo tenta culpar alguém da sua derrota, do seu fracasso. Muita gente critica o trabalho de um coach aí, que estão bem conhecidos aí, mas não critique não, porque tem muito ser humano precisando deles para resgatar sua autoestima, suas habilidades, suas soft skills, seu comportamento, que estão muitas vezes adormecidos. Pare de dizer que tem muita coisa para fazer. Eu só acredito em gente ocupada. Eu não acredito em gente desocupada. Eu acredito em gente que é realizadora, pessoas que não procrastinam, que não deixam para amanhã. Tem o cenário real e tem o ideal. Eu trabalho com o real. Tem o feito e o perfeito. Eu tenho que ir para o feito. É bíblico isso. Trabalhar nas condições que foi me dada. E, aos poucos, você ir melhorando e evoluindo. Pare o tempo todo de dizer que tem muita coisa. De vitimismo, de eu, coitadinho. Pare. Seja protagonista da sua carreira. Pode olhar para as pessoas de sucesso na sua vida, pessoas que você admira na sua família. São pessoas que arregaçam as mangas, que fazem acontecer. Protagonistas. Puxam para si a responsabilidade. É esse comportamento que nós precisamos desenvolver. É sobre isso que nós temos que conversar. 70% do conteúdo de muitas palestras e palestrantes famosos que tem por aí é comportamental, é atitudinal. Muitos têm conhecimentos, poucos têm habilidade e menos ainda têm atitude de ir lá e fazer. Está faltando isso. O comportamento de atitude, de protagonizar. É esse tipo de comportamento que está faltando para a gente poder ter sucesso. Eu vejo hoje, amanhã tem uma palestra, estava dizendo a minha amiga Dinete ali, no Teatro Riachuelo, vai estar lotado lá. E um dos recados que eu vou dar para muitos empresários que vão estar lá, alguns conhecidos, inclusive, eu vou dizer, pare de virar, de ser estudante profissional. O que adianta estar sozinho aqui nesse teatro, estudando, palestra atrás de palestra, se não aplica nada na empresa? Do que adianta estar em palestra atrás de palestra, se não está levando o seu funcionário com você? Não adianta de nada virar só a sua mente, a sua chave. Se você não virar a mente e a chave de quem está com você, dos seus líderes, dos seus gerentes, da sua equipe. O verdadeiro líder desenvolve pessoas, ele pega na mão, ele constrói junto. Orientação não é treinamento. Treinamento é treinamento, existe uma diferença grande. Reflitam sobre isso. Atitude diferente, comportamento diferente, resultado diferente. Querem ganhar mais, querem crescer na vida, querem faturar mais, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas práticas. A gente repete aquilo que está dando certo, mas com melhorias, com ajustes. Se eu continuar comendo o que eu como, eu não baixo esse meu bucho nunca. Meu bucho é grande o que eu como, mas meu bucho é d'água, porque eu tomo muita água, eu tomo aquela garrafa todinha na palestra. É, meu bucho é d'água, acreditem. Retenção de líquido. É, eu tenho isso, não sei se vocês têm também. E tem umas camisas que eu compro que elas vêm maiores, parece que vêm com uma bola de basquete dentro, não é? É isso. Atitude diferente, comportamento diferente, resultado diferente. Faz as mesmas coisas, anda com as mesmas pessoas, assiste os mesmos filmes, lê os mesmos livros, conversa com as mesmas pessoas, pega o mesmo ônibus, anda pela mesma rua. Não muda nada, não tem nada diferente. Como é que você vai evoluir, criatura? Atitude diferente, comportamento diferente, resultado diferente. Tem gente que está casado com a mesma pessoa, faz tempo. Estou brincando, sapato vocês cortam. Sapato aí corta, tem que estar casado mesmo. Estou no terceiro, mas estou feliz. Isso é o que é importante. E esse vai ser o último, se Deus quiser. E aí, o que é que os especialistas falam? Que nós vivemos num mundo de policrise. É uma crise atrás da outra, minha gente. É pandemia, é virose da mosca, é o sindicato do crime. A gente não sabe o que vai fazer a gente parar. Nós não temos controle. O futuro não existe, o passado também não. O que temos é o presente, é o agora. Para de criar expectativa, para de paralisar. Não, Bruna, porque quando as coisas melhorarem, quanto, criatura, as coisas vão melhorar? Quanto vão melhorar? Todo dia vem um desafio. Todo dia tem uma história nova. Nós nascemos para servir. Nós somos resolvedores de problemas. É fato dessa existência. Está claro, nós nascemos para resolver problemas de todas as esferas. E felicidade é a maneira que você encara esse problema. Como é que você encara isso? Ai, meu Deus, o mundo vai se acabar. Potencializando, fazendo tempestade num copo d'água. Sofrimento, todo mundo passa. Doença, muita gente tem. Qualquer hora, nós podemos ser contemplados. Nós vivemos esse mundo de velocidade. Quem não faz poeira, come poeira. Não basta ser rápido, tem que ser veloz. A velocidade é 2 no WhatsApp, é 2 no Instagram, é 2 no YouTube. Por quê? Porque o mundo está veloz. Você ainda é da era da geração X, que faz pós-graduação. Pós-graduação para a geração Z não existe. É Demo-D. Eu sou um dos proprietários do segundo maior evento em educação da América Latina, Expo Eduque, que acontece todo ano em Natal. E lá, apaixonado pela educação que eu sou, e pesquisador disso há muitos anos, entendo um pouco do ensino superior no nosso país, tem que ser reinventado. Demora muito a faculdade para poder... Não absorve a sociedade, não absorve mais o que está sendo colocado aí. Os melhores casos de educação no mundo, quem tem alguns educadores aqui, pode pesquisar nos anuários aí. É quando a sociedade foi para dentro da universidade ou quando a universidade foi para dentro da sociedade. É isso. Só sabemos que a BNCC aí está rodando para sair do papel. Nós vivemos uma transformação. Essa geração Z não é que ela não quer estudar, não. Ela quer fast food. Quais as consequências disso? Eu não sei. Não estou aqui para discutir isso. As músicas têm 2 minutos e 30 segundos no máximo. As playlists que você tem das músicas preferidas, você não suporta mais escutar todas. São suas músicas preferidas. No meio da música, você já pula para outra, já pula para outra. É essa a velocidade que nós vivemos. E onde é que eu estou? Você sabe disso e demora 3 minutos para responder o Instagram? 2 minutos, sua empresa, para responder o WhatsApp? O hóspede, o turista, ele já está no outro. Ele já está no seu concorrente, porque ele disparou para todos simultaneamente. Reflitam sobre isso. Onde é que eu estou diante dessa velocidade que fala? Nós estamos na era da diversidade. Nós vivemos uma transição de vocabulário. Quem muito fala, muito erra. Preto ou negro? Pessoa com deficiência ou necessidades especiais? Qual o pronome de tratamento correto para pessoas trans? Vocês trabalham com turismo, com experiência do turista, e não sabem responder essas perguntas? Pois se liguem, porque pode dar processo. Grandes organizações, empresas, centros, estão treinando suas equipes. Shopping, centro, já treinaram. Negro, preto nunca foi minoria nesse país. Homossexual, muito menos. Quem muito fala, muito erra. Cuidado na postagem, cuidado no discurso. Nós vivemos uma sociedade que julga a sua vida inteira por um comportamento seu. Infelizmente, sua vida inteira está sendo julgada por um comportamento diferente. Treine a sua equipe. É muito além de colocar um preto, um pardo, um ruivo, um branco e um cartaz. Diversidade é além disso. Nós estamos na era da diversidade. Precisamos estudar mais sobre isso, pesquisar mais sobre esse assunto. Nós não estamos mais na era do B2B, de empresa para empresa, nem do B2C, de empresa para consumidor. Nós estamos na era do B2B, de pessoas para pessoas. Se você tem na sua equipe gente que gosta de gente, gente que olha no olho, pessoas que gostam de pessoas, de contato, de conversar, de dialogar, pessoas que não têm vergonha de pessoas, essas pessoas são raras. Não é Bruno Félix que está falando. São os grandes pesquisadores, a Euromonitor, a GWSM, várias empresas de pesquisas, evidenciando isso o tempo todo. Excel, inteligência artificial, software, sistema de gestão, isso se treina. Gostar de gente é mais desafiador. Gostar de pessoas. A máquina e a automação vão substituir quem se comporta como robô. Próximo, mais alguma coisa. Próximo, mais alguma coisa. O que danado é mais alguma coisa, criatura. A gente chega nas lojas, no restaurante, se eu mais alguma coisa, eu digo, não sei o que é. Mais alguma coisa, eu não sei se eu quero. Então, a gente tem uns vícios de linguagem, tal que a gente precisa evoluir para se tornar mais vendedor. Por que os custos de oratória estão bombando, minha gente? Do ASG, o desembargador, do doutor, o motorista, quem fala melhor, vende mais. É preciso saber se comunicar, se expressar, falar, não ter medo de gente, olhar no olho. Você dizer o que você sabe fazer, quais são os seus diferenciais. Você precisa saber se expressar. Essas pessoas estão faturando mais. Por isso que estão bombando os custos de oratória com todos os profissionais, autônomos, liberais e donos de empresas. E, diante dessa transformação toda, não é Bruno Félix que está dizendo. O CONAL, o maior evento de RH do Brasil, aconteceu há uns dois meses, reinou no palco saúde mental. Expo Edu, meu evento, saúde mental. É saúde mental, é a bola da vez. Não era para ser setembro amarelo, era para ser o ano todo amarelo. Quanto mais se fala em depressão, mais se tem. Ela está ao seu lado, bem vestida ou não, de ouro ou bijuteria, sorrindo ou não. É preciso ter sensibilidade para perceber. E o número vai aumentar. O poço é mais fundo. Essa semana eu estava em Recife, semana passada, na Beta Educar, e estava conversando com o Rossandro Klinger. Nos tornamos muitos amigos, depois de várias parcerias com a Expo Eduque. E conversamos por horas. Ele chegou bem cedo no evento. E eu disse, Rossandro, e aí? Essa sociedade, ele fez, Bruno, o celular está acabando com a vida das pessoas. O telefone, as pessoas não estão sabendo controlar o uso do telefone, higienização do sono, tudo. E eu disse, e para onde é que isso vai parar? Ele fez, vai ter muito mais depressão, muito mais suicídio. Alguns já estão percebendo, já estão começando a fazer o caminho inverso. E eu perguntei a ele, curioso, o que é, Rossandro, o caminho inverso? Que algumas pessoas já perceberam e estão fazendo. Me diga aí, porque eu quero perceber também. Eu quero fazer esse caminho, porque eu tenho um programa na rádio, na segunda-feira, e eu falei em alto e bom tom, porque ainda tem muito preconceito, dizendo que eu me orgulho muito de fazer terapia. Faço terapia toda semana, temos que quebrar esse preconceito, acabar com isso. Tem semana que é tão pesada que eu ligo para ele, dá para fazer duas terapias essa semana? Estou precisando de duas sessões, porque estou doido, estou normal, estou doido, estou normal. Tem hora que eu estou sem eixo, estou piradinho. Digo, chega, vamos para outra sessão aqui para ver se alinha um negócio. E sabe o que Rossandro me respondeu? Ele disse assim, Bruno, o que alguns já perceberam é que estão ressignificando o sucesso e o que é felicidade. As pessoas estão tirando o pé do acelerador, estão ressignificando a sua vida. Estão entendendo que desacelerar é mais importante. Alguns pais não querem mais que seus filhos sejam advogados, pilotos, engenheiros, simplesmente eles querem que seus filhos sejam felizes. Então, precisamos cuidar da saúde mental. E o celular é o grande vilão. Precisamos, tudo é remédio ou veneno, depende da dose. Então, precisamos refletir onde nós estamos. Os números mostram isso o tempo todo. As redes sociais estão nos adoecendo. A maneira que você consome isso. É preciso que você crie algumas regras dentro da sua casa, com sua família e por aí vai. Os especialistas falaram lá que nós precisamos valorizar missão, visão e valores da sua empresa. Eles falaram que aquele empresário que tem o DNA dele dentro do seu negócio, essas empresas têm vocação de eternidade. As pessoas não querem se relacionar com o CNPJ. As pessoas não querem se relacionar com a logomarca. As pessoas querem se relacionar com gente, com pessoas. Se no WhatsApp da sua empresa é uma logomarca, coloque uma pessoa, coloque um ser humano fardado, com crachá, bem apresentado. É isso que a Magalu faz, é isso que Casas Bahias faz. Humanize o atendimento. Bruno, e o que é? O que é cultura organizacional? Eu estava na feira do empreendedor na Zona Norte, lá em Natal, e uma senhora levantou a mão e disse, Bruno, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um salão de beleza que eu trabalhava, na quinta e sexta o salão lotava. A dona do salão era miserável demais, só servia água para o povo. Agora eu tenho o meu salão. Toda quinta e sexta que o salão lota tem uma garrafa de café quente, um bolo de queijo, uma bolacha jucurutu. Eu digo, isso sim é o seu DNA no seu negócio. Vamos ser mais práticos? No aniversário do cliente, você liga, manda mensagem. O que é que você faz? Qual é a música que toca na sua empresa? Qual é o tipo de embalagem que você usa? Qual é a cultura da sua empresa? Na data de aniversário do funcionário, você liga para ele, manda um bolo, faz o quê? Quais são as rotinas? Quais são as jornadas mapeadas, os pontos de contato? Se fala muito da experiência do cliente, mas vocês não mapeiam essa jornada. O que é padrão na minha empresa? Qual é o processo padrão? Eu levo até a porta, entrego no balcão, na hora da troca, eu troco sem questionar. Quais são os valores meus que eu trouxe para a minha empresa? Ou sua empresa é só mais uma? É só mais um hotel? É só mais um restaurante? O que é que sua empresa tem que ninguém tem? Quando você sonhou em empreender, abrir o seu negócio, a sua pousada, o seu hotel, o seu restaurante, o seu café, o que é que você tem, criatura? Que é seu? Que é um valor seu? Que você não abre mão? Chegou o empresário, quando eu terminei outra palestra dessa no Happy Out of Sebrae, tem cinco lojas no shopping, e disse, Bruno, é o seguinte, na minha empresa eu não permito hora extra. Aí eu, com minha cultura limitada, peguei mentalmente, porque eu não expressei para eles, ah, miserável, infeliz, não quer que o povo ganhe mais, amarrado, não dá um pão doido quando dá ter um miolo, não é? E fiquei ali dizendo para ele só mentalmente, não é? Esperando ele falar, e é? Por quê? Ele fez, porque eu acho que é minha obrigação como empresário qualificar a minha equipe para que ela bata a meta dentro do horário de trabalho, porque eu não acredito em funcionário, dobrando o horário cansado, arrastando-se nela, longe da família que ele vai render, porque eu não abro mão do meu funcionário que está com a família. Entendeu o valor dele? Entendeu aquilo que ele acredita sendo colocado em prática? Aqui é assim, não quer, passe. A vez é assim, tradição, tradição, ser vanguardista, não impede de você ter tradição, estar à frente, sempre à frente, não impede de você ter seus valores definidos, onde você está, quem você é. É uma jornada. Agora, quer ir para o TikTok, quer ir para o chat GPT, você não sabe nem quem você é. Quais são seus propósitos, seus valores, sua missão, sua visão? Primeiro, eu defino quem eu sou como empresa, como é a minha empresa, o que é que eu quero com ela, o que é que ela é solução, na vida de quem. depois eu vou ver os produtos e serviços que eu ofereço, depois eu analiso as pessoas e por aí vai. Defina o propósito da sua empresa, defina quem ela é, mapeia a experiência do cliente, mas mapeia a jornada de compra, cada fase do funil, quais são os canais de comunicação que eu vou usar em cada fase, qual tipo de conteúdo eu tenho que trabalhar em cada fase. eu preciso gerar conteúdo o tempo todo de qualidade. Nós nos apaixonamos para ir para Gramado, para ir para Itália, para ir para Roma, para ir para Rio de Janeiro. A maioria de vocês que sonham com alguns desses lugares foi porque vocês viram vídeos, vocês viram imagens, vocês viram depoimentos, vocês viram fotos bonitas, vocês viram prova social, produzam isso em quantidade da sua região, produzam vídeos, depoimentos de pessoas que por aqui passaram e se encantaram. Vocês precisam gerar muito conteúdo para que esse conteúdo chegue além mar, atinja e alcance mais pessoas. Esse é o grande diferencial das redes sociais. Todos nós somos influenciadores, a raça humana sempre influenciou um outro, desde sempre. Hoje nós influenciamos mais através do digital. Precisamos gerar conteúdo. Se não tiver um vídeo legal, se não tiver uma foto legal, um depoimento, uma foto de um prato, nós precisamos ser mais visuais do que nunca. Eu detesto marketing às vezes porque ele pega uma coisa que sempre existiu e traz como se fosse novidade. Aí vem esse cara que foi da Mercedes por muito tempo, o senhor da Mercedes, e diz que a experiência do cliente é o novo marketing. Que mentiroso! O buzz marketing, o boca a boca, sempre foi o primeiro. Sempre foi o primeiro lugar. O boca a boca sempre é o primeiro lugar. Em 99% dos negócios. É experiência legal que você vai compartilhar. Depois vem outdoor, rádio, jornal, muro pintado, carro de som, bicicleta de som. Aí tem vários. Nós estamos na era do multicanal. Tudo vende. Muro pintado vende, Bruno. Vende. Bicicleta de som vende. Tudo vende. Depende do negócio, depende da localização, depende do cliente que você tem. Tudo depende. Nós estamos, faz tempo, na era dos dados. Se eu for comprar a tua pousada hoje, se eu for comprar o teu hotel, o teu restaurante, eu não quero saber quantos freezers tem, não. Eu não quero saber quanto você tem em estoque de comida e de bebida, não. Isso o dinheiro compra. E o dinheiro compra isso, rápido, num estalar de dedos, em um Pix. Eu compro tudo que está aqui, em um Pix. Agora, quando as pessoas querem comprar a sua empresa, investidores, a primeira pergunta que ele faz é quantos clientes você tem cadastrado? Com quantos clientes você se relaciona? Com qual ticket médio? Porque relacionamento eu compro assim? Com estalar de dedos? Não. relacionamento, intimidade, precisa de tempo, precisa de anos. E isso não tem preço. E aí, você tem seu negócio no centro aqui da cidade, um ponto bom, paga caríssimo, investe em uma infraestrutura belíssima, mas entra e sai cliente na sua loja e você só sabe o nome dele quando sabe. Quando tem um cadastro, é nome e sobrenome no WhatsApp. Pelo amor de Deus. Não sabe aniversário dele, não sabe qual foi a última compra dele, não sabe o perfil de compra dele. Você não tem essas informações. Dados, números, o empirismo, o achismo lhe trouxe até aqui. Não adianta de nada dizer que tem 30, 40 anos de experiência no turismo. Isso não garantirão os próximos anos. Reflete, quem não mede não pode avaliar. Quem não mede não pode avaliar. É preciso medir para poder avaliar. Então, não se trabalha mais com público-alvo, se trabalha com pessoas. Não, Bruno, porque meus clientes são homens e mulheres da região sul de 30, 45 anos. Meu filho, é gente demais. Marketing é caro, marketing não é barato. Nós precisamos, cada vez mais, ser cirúrgicos, ser estratégicos. O marketing, hoje, é on to on, um a um, um a um. A personalização nunca saiu de moda. A toalha bordada, o chaveiro com seu nome, a caneca que sua avó traz de viagem, foi feito e pensado em você. Você não pode receber ninguém no seu hotel se fez uma reserva sem saber quem é aquela pessoa, qual é o motivo que aquela pessoa tem de viagem, se ela está numa bodas de ouro, se ela está recém-casada, se ela está viajando em família. Você tem que entrevistar a pessoa com perguntas-chave antes dela chegar no seu hotel, na sua pousada, no seu estabelecimento. Nós precisamos personalizar cada vez mais o atendimento com coisas simples. E se é um cliente comum aí que eu tenho que personalizar... Fernando Kimura, um amigo meu, palestrante, viaja muito, ele disse que chegou, ele gosta muito de Coca-Cola e falou várias vezes em palestras que ele é apaixonado por Coca-Cola. E uma vez ele chegou no Ibis, naqueles hotéis, no Hotel Ibis, e simplesmente tinha um frigorifício barra lotado de Coca-Cola e uma mensagem da camareira da gerente dizendo que nós sabemos que você amamos e aí deixamos tudo abastecido para que não falte. Virou instagramável, ele tem muitos seguidores. Então, como é que eu tenho surpreendido esse meu cliente? Eu tenho que personalizar isso. Uma vez eu fiquei hospedado à margem do Rio São Francisco, na cidade de Piranhas, uma pousada bem simples, a cidade estava lotada, eu deixei para reservar em cima da hora, mas adorei, porque quando eu cheguei lá, no quarto, eu fui com minha esposa, tinha um coração feito com as folhas verdes do flamboyant. Aí eu disse, eu acho que o outro quarto, Amu, ficou com as flores, deve ter pago mais caro, sobrou para a gente só as folhas verdes, mas eu entendi que aquela pessoa quis de alguma maneira me agradar. Foi um gesto de carinho ou não foi? Nós precisamos fazer isso. Outra vez, eu estava em Campos do Jordão, chovia muito, 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 eu acordei, acho que eram umas 5, 6 horas da manhã, um frio, e aí fui no banheiro, quando eu olhei, embaixo da porta tinha uma mensagem, uma carta, e eu peguei aquele papel escrito à mão, era o recepcionista que disse assim, Senhor Bruno e Dona Janine, não ligamos para não te acordar, fique tranquilo com essa chuva, nós temos uma programação exclusiva do que fazer em Campos do Jordão em dias de chuva. Assim que acordar, ligue para a gente. É diferente ou não é? Simples, escrito à mão. É preciso criatividade, criatividade é esforço mental, como diz Leandro Karnal. Eu preciso personalizar cada vez mais o atendimento. As pessoas, nós somos seres únicos, nós não podemos ser tratados no plural, nós temos que trazer o singular, pare de falar com as pessoas no plural, senhores clientes, pessoas, amigos, para com isso em nicho de transmissão ou em algum texto, escrito que você vai usar. Trate as pessoas na sua individualidade, personalize isso, reúna a sua equipe de gerentes, de atendentes, de vendedores, faça essas perguntas. Eu preciso saber quem é o influencer que meu cliente segue, qual é a padaria que ele toma café, qual é a rua que ele passa, qual é o restaurante que ele almoça. eu preciso saber qual é a série do Netflix que ele assiste. Cada vez mais vai ser caro investir em comunicação. Reflete sobre isso, eu preciso ter uma ficha completa dele, saber exatamente quem ele é. Consulte o seu cliente, pesquise. É ele que manda no seu negócio. Você tem 30, 20 anos, eu chego nas empresas, não faz uma pesquisa de satisfação. Google Forms, hoje você dispara aí, ele concorre a uma diária, concorre a um jantar, alguma coisa, para ele se estimular a responder. Ouça a opinião dele, é ele que manda no seu negócio. É ele que manda, para de brincar de lojinha. A sua empresa, ela funciona da porta para fora. Se vocês ficarem de braços cruzados dentro dela, as coisas não vão acontecer. Galinha que não cacareja, não vende o ovo. O ovo da pata é maior e mais nutritivo, mas ela não sabe falar. Eu passo na frente dos hotéis, dos empreendimentos de vocês, só tem o nome. As pessoas não sabem o que tem ali dentro, não sabem o que tem na cafeteria, não sabem o que serve no restaurante. Comunique o óbvio. O óbvio precisa ser comunicado. É preciso a gente vender as coisas na fachada, de alguma maneira, celular, WhatsApp, seja o que for. Fulaninha acessório, acessório de quê? De sex shop, de pet shop? Consulte o seu cliente, faça uma pesquisa de satisfação. É ele que manda no seu negócio. Tenha planejamento, planejamento e antecipação. 2023 já terminou, faz tempo, para os meus clientes. Nós estamos só executando um calendário que foi planejado. Tem cliente que eu estou terminando de desenvolver a campanha de carnaval. Nós já estamos falando de dia da mulher e semana santa. Quem é grande foi pequeno um dia e tem que planejar. Planejamento e antecipação. A melhor ideia em cima da hora, muitas vezes, não é a melhor ideia. Eu preciso tratar hoje do que vai acontecer daqui a dois, três meses. Nós precisamos refletir sobre isso. Tem um calendário, dá trabalho fazer isso. Eu preciso ter um calendário criativo. Tem gente que só vive do dia das mães, dia dos pais, dos feriados. Eu preciso, nunca imaginei que a areia fosse ter uma coisa de flores, foi? Você falou? Um festival de flores. Eu tomei muita cachaça em areia, terra da cana, grande, de boa qualidade. Entendeu? Não imaginei nunca que fosse ter flores lá. E aqui, o que é que nós podemos ter? Vamos viver só da semana do inverno? Vamos viver só do inverno? Precisamos ter criatividade, fazer parcerias, fazer festival da bolacha, do que precisar fazer. Nós precisamos ter criatividade e protagonizar isso. Não podemos viver da sazonalidade, só daquelas datas principais. Precisamos criar um calendário, seja religioso, seja cultural, seja de trilhas, de esporte, criar uma semana do esporte, da trilha. Tem muita coisa legal para fazer, tem muito projeto legal para a gente edificar. Agora, ninguém faz nada sozinho, chame as pessoas para construir juntos. Reflete um pouco sobre isso, defina metas, objetivos. Eu chego nas empresas, qual é a meta? Não tem meta. A meta é crescer 20% acima do ano passado. Baseado em quê, meu filho? Como é que você fez essa meta? É preciso ter meta, saber onde está, onde quer chegar. Lembre-se que a transformação digital já vinha acontecendo antes do Covid. O Covid foi um catalisador, um acelerador. E quem não foi no amor foi na dor. E quem foi na dor se torou, não adianta se desesperar. A maioria de nós que estamos aqui somos analfabetos digitais, meros usuários dos aplicativos e softwares impostos pela sociedade. não é porque você sabe editar um videozinho no Capicult ou fazer o WhatsApp Business que você é alfabetizado digitalmente, não. Você tem que entender de algoritmo, você tem que entender de programação, disso aí. É muito além. Marketing digital é muito complexo, é muito maior do que rede social. Rede social é a cutícula do dedo mindinho, entendeu? Do marketing digital. Aí você faz Instagram, faz TikTok, e diz, faça um marketing digital. Faz não, meu filho. Faz marketing digital, não. Faz uma ação nas redes sociais ali. Marketing digital é muito mais complexo. O vendedor é digital, vocês já sabem disso. Sabe fazer vídeo, vai aparecer no vídeo, está contratado. Bruno, pelo amor de Deus, está dizendo que se eu não fizer vídeo e não tenho emprego? Eu digo, é, tem menos emprego para você. Na verdade, para quem é tímido hoje, tem menos oportunidades. Isso é fato, não é Bruno Félio que você está dizendo. Os números mostram isso. É isso. Aí chega para mim, não, porque o meu cabelo de manhã, tu tem cabelo, eu não tenho mais um. Aí tem outra que chega para mim, não, porque é uma cara muito inchada, aí eu digo, e os filtros? Para acabar com a sua feiura, criatura? Porque se você ficar feio com aqueles filtros, o filtro foi feito para acabar com a feiura. Aí tem mulher e homem que estão levando para o cirurgião plástico os filtros. Doutor, eu quero ficar aqui, igual esse filtro Paris aqui. O doutor olha para a criatura, olha assim, diz, milagre na igreja mais na frente, eu faço cirurgia aqui, o que é possível fazer. Mas é isso, nós precisamos refletir. Temos vendedores digitais, estamos aparecendo, o maior blogueiro da empresa não é mais o cliente, não é mais o influencer, não é só o vendedor, o principal blogueiro hoje de uma empresa, é o dono. Baixinho, gordo, amarelo, verde, azul, preto, não importa quem ele é, as pessoas querem saber quem é o dono, as pessoas querem ver o proprietário nas redes sociais. Ele é o novo blogueiro, a tendência é essa. Marketing vem crescendo muito porque agora as pessoas, o pequeno e o médio, entenderam que ter um setor de marketing, marketing é estratégia, marketing é mente, comercial é braço e perna. Ao mesmo tempo que marketing é mente, é estratégia, marketing é o balcão de serviço da área comercial. O marketing cuida do evento, o marketing cuida da ação, cuida do panfleto, cuida do e-mail marketing e o comercial foca nas vendas. Foca na meta. Por isso que o pequeno e médio entendeu a importância do marketing e está trazendo consultorias de marketing para a sua empresa. E aí, diante de tudo isso, eu sou vendedor ou tirador de pedido? Faltou o nome ali. Eu sei mesmo vender? O cliente entra na minha loja e eu atendo. O cliente fala no WhatsApp e eu respondo. E aí, eu sei os diferenciais da minha empresa? Se você não tem isso alinhado com a sua equipe, como é que você quer vender? Como é que você quer comunicar? Você vende o quê? Você ainda é do tempo que vende um produto? Ninguém vende produto não, minha gente. As pessoas vendem experiências. As pessoas compram experiências, sensações, emoções. O tempo todo, a gente compra pela emoção e valida pela razão. A crise está grande, o cliente está comparando o preço, mas só consegue vender valor quem conhece o serviço, quem vive a experiência. É preciso saber falar, comunicar. E tem gente que vende a regra do jogo, vende o produto pelo produto. As pessoas não compram produto, camisa, bijuteria, prato de comida, todo canto tem. E de qualidade. As pessoas compram tratamento, a experiência, como aconteceu, o ambiente, uma série de coisas. Então, na venda, primeiro, você tem que saber fazer perguntas, ainda não tem a ver com respostas. Não é o que você quer, para que você quer, qual a ocasião, o que ele traz aqui. O vendedor é psicólogo, ele é terapeuta. O vendedor sabe tudo da cidade, tudo. Quem matou, quem morreu, quem estuprou, sabe tudo, quem vai chifrar, quem vai separar. Os clientes desabafam com a gente. Sabe por quê? Porque o ser humano confia em quem tem capacidade de ouvir. Ouça, e você cria um elo de confiança e depois a pessoa compra você como consequência. Nós confiamos em quem tem capacidade de nos ouvir. Nós somos terapeutas e psicólogos. dá vontade de chegar. Tem uns que vão toda semana, quase todo dia. Mulher, terapia é mais cara a sessão. Eu sou vendedor aqui. Porque eles chegam, encostam no balcão ali para fazer terapia com a gente. Nós compramos pela emoção o tempo todo e validamos pela razão. Muitos de vocês, já assistindo a minha palestra, sabem o quanto... Eu não ganho nada para essa marca, mas eu conto a experiência dela porque evidencia tudo isso que eu estou falando. Eu ia dar uma palestra em São Paulo, em cima da hora, como todo homem faz, deixei para comprar por R$ 500,00 duas camisas na Bransk em frente à Brooksfield no Shopping Midway. Cheguei lá na Bransk, só tinha duas quadriculadas. Minha mulher disse que não entra mais quadriculada lá em casa, porque eu já sou um puxador de quadrilha, de tanta quadriculada que tem. Eu disse, lascou agora, a palestra já é amanhã, já viaja amanhã. Aí fui aonde? Para a Brooksfield, já fui com os pés arrastando porque eu sei o preço. Quando eu cheguei lá, o vendedor risonho, disse, game over para esse gordo aqui. Já deu aqui, agora só tem aqui para o tamanho dele. Lona de circo, que cabe, que me abarca. Só tem aqui. Aí ele pegou a camisa, não teve preguiça, tirou, desembalou. Bruno, o algodão egípcio peruano veio da Malásia. Pega aí. Eu disse, estou pegando, estou pegando. Cheira aí. Estou cheirando, estou cheirando. Ele falou, Bruno, o butão é o chifre da cabeça do gado, não sei de onde. Eu acreditando, olhando para ele, meu ódio está sempre. Pega aí. Eu disse, estou pegando, estou pegando. encantado com aquela venda dele, mostrando tudo, que isso vai não sei de onde, que isso vai ceder, que quem entende de marca vai perceber quando sentar perto de você, que não sei o quê. E eu acreditando tudo. E fiz a pergunta que todo mundo faz. Quanto é o preço? Qual o preço da camisa? Ele disse, R$ 399. Eu disse, lascou. Tenho R$ 500, só compra uma e se manchar, se sujar. Aí eu fiz a outra pergunta que todo cliente faz. Eu disse, tem alguma promoção? Ele disse, Bruno, tem. Levando as três, sai R$ 999. Aí eu disse, lascou. Aí eu olhei para ele assim. Ele disse, Bruno, eu posso fazer uma pergunta? Olha o golpe. Eu disse, pode. Ele disse, você trabalha com o quê? Eu disse, eu sou consultor de Sebrae, dou palestra aí no Brasil todo. Ele disse, Bruno, isso aqui é um investimento na sua carreira, né? Eu disse, é verdade. Pode embalar, que eu vou levar as três camisas. Aceito um de Médio Natal, BNDES, divido aí. Saio eu todo serelé com as três camisas dentro da sacola, bem grande, no Midway. É ostentação isso, né? Brokersfield, numa crise dessa. Na época, que ela é minha noiva, minha esposa, ela olhou para a sacola assim, disse, sei que o meu picado de cachorro doido foi, enfilei. Aí eu olhei para ela e disse o quê? Foi o quê? Amor, foi o quê? Um o quê? Na minha carreira. Eu queria ou não queria comprar as camisas? Eu reconheço ou não reconheço a qualidade da marca? Mas a venda tem a ver com pergunta. A pergunta que ele fez servia para qualquer profissão, minha gente. Para qualquer profissão, você tem que estar bem vestido, estar bem apresentado. É isso. Então, nós precisamos treinar as pessoas para isso. um ano depois, meu evento, Spore Duke 2022, e aí, uma semana antes, eu disse, Janine, eu quero um terno. Um terno que me deixa uns 5 quilos mais magra. Aí Janine começou a rir, disse, Bruno, deixa de coisa, que terno vai deixar você? Tem, tem uns ternos slim que eu sei que deixam uns 5 quilos a pessoa mais magra. Falei, vamos lá, vamos lá no shopping, vamos no shopping. Aí fui via veneto, não abarcava os bichos, tudo mexava gordo. Aí fui no TNG, nem entrar nos meus braços. Aí eu disse, amor, até mil reais eu dou nesse terno. Deixa eu ir ali ver se tem alguma promoção na vitrine da Brooksfield, ver se tem algum terno. E aí a gente só vê sem compromisso. Aí, quando eu ia passando para ver na vitrine, o vendedor grita de longe, Bruno Félix. Eu disse, sou eu. Aí, já olhei para a Janine, assim, ela disse, aí, quando eu entrei, ele me levou para um arado em promoção, porque isso que é promocional tem que ter em todo negócio de varejo, aquela parte da loja que está em promoção. E aí ele começou a botar os ternos de frente e tudo me deixava gordo, tudo me deixava gordo, porque eu não sou gordo, depende do ângulo que você está olhando. E aí, simplesmente, chegou um terno top. Quando ele botou assim, eu disse, sabe a armadura do homem de ferro que encaixou? Eu digo, aqui está certo. Os cinco quilos caíram nos pés, assim, caiu ligeiro. Eu disse, aqui eu vi vantagem, aqui é esse, o terno é esse. Aí eu fui, me afastei assim no provador só para fazer uns pequenos ajustes. Aí, quando eu voltei, ele ficou conversando com o Janine, minha esposa. Aí ele falou, Bruno, a gente montou um look para cada dia do evento. Eu disse, e quem disse que eu vou provar? Eu detesto provar roupa, não vou provar, eu vim só comprar o terno. Bruno, vamos fazer o seguinte, a loja está vazia, aqui mesmo, de frente para o espelho, fora do provador, eu coloco aqui os looks, boto a camisa aqui e dá para a gente montar por aqui. Aí eu olhei para a Janine assim, aí eu disse, está certo. Quando eu disse, está certo, apareceu um vendedor, não sei de onde, agarrado no meu mocotó, já tirando o sapato e botando outro sapato deles. Uma costureira, veio do chão assim, rodando, e agarrou no meu mocotó, tirando as medidas. Eu olhei para a gente, que porra é isso? Entendeu? Quando ele me montou o primeiro look ali, que eu fiquei de frente para o espelho ali com o terno tudinho, falaram em preço? Não, em nenhum momento. Ele veio para o meu pé do vidro, aqui, e disse assim, Bruno, esse evento é muito importante para a sua vida. Eu disse, é. Ele fez, Bruno, você vai falar para mais ou menos quantas pessoas? Eu digo, três mil. Ele fez, você vai gravar muitos vídeos da entrevista, né? Eu disse, vou. Ele fez, então isso é um investimento, não é, Bruno? é, pode embalar. Levei o terno, duas calças, a meia e o sapato. Fui para o caixa. Quando eu estou chegando no caixa, não se fala em preço. Ele disse, Bruno, você viu a promoção? Eu disse, não. Qual? Ele fez, levando a quinta peça, você ganha tantos por cento de desconto. Eu disse, eu não estou levando cinco peças? Ele fez, a meia não conta, não. Eu digo, ah, infeliz, quatro, que eu jogava a meia na cabeça dele. Aí ele fez, sabe essa calça aqui? Aí balançou a calça assim, o filho, de longe. Por quatrocentos e poucos... E aí